Bom, então vamos começar essa maquiagem. Esse vídeo foi gravado 100% no improviso, então eu espero que ainda assim vocês gostem e entendam que algumas partes aí ficaram meio perdidas. Mas eu começo utilizando esse... ele é tipo como se fosse um hidratante e eu gosto dele porque ele fica super sequinho na pele e ajuda a fixar muito a maquiagem. Aí logo depois que eu passei esse hidratante, eu já fui direto pra fazer um contorno, pra deixar o meu rosto bem desenhado e eu usei pra isso o NYX Wonder Stick, que é como se fosse um contorno em barra, como se fossem corretivinhos em barra. A parte clarinha dele é um pouquinho brilhosa, então ela também faz esse trabalho de iluminar, por isso eu também aproveito e já passo ela nos pontos que eu quero iluminar e que eu também vou usar o iluminador depois. Bom, como base eu misturei duas coisas. Primeira coisa que é um protetor solar que eu sempre uso, que é esse Helio Care, que ele tem cor, e uma base da MAC. Aí misturando os dois, eu aplico no pincel, coloco o produto no pincel e depois aplico no rosto dando batidinhas. E dessas batidinhas eu vou esfumar. Lembrando que é sempre importante você passar um pouquinho também no pescoço pra uniformizar a cor e vocês vão ver que nessa hora vai ser o momento que eu também vou esfumar o meu contorno. Tudo isso com uma esponjinha e dando batidinhas, tentando deixar um acabamento mais natural e também um bom acabamento, né? Sem aquelas marcas de base. Aí depois eu aplico um corretivo, principalmente na região das minhas olheiras, um corretivo esse da MAC que tem uma cobertura ótima e também vai ajudar a fazer uma fixação das sombras. Também uso ele nos pontos de iluminação do contorno, né? Pra ajudar aí a destacar um pouco mais as áreas que eu quero destacar. E usei pra isso uma esponjinha pequena, mas depois pra fazer o acabamento eu vou usar uma esponjinha maior. Essa é mais pra aplicar mesmo nos pontos que eu quero, que são pontos menores do rosto, né? Depois eu venho com a esponja grande e dando batidinhas também eu vou esfumando esse corretivo no meu rosto, né? Fazer ele se misturar com toda a base e o hidratante que eu já passei antes. Porque a pele ela tem que ser uniforme, ela tem que ser uma só, né? Então você vai esfumando pras coisas irem se complementando no rosto e não ficar aquela coisa super... Ah, e aqui tem corretivo, aqui não tem, né? Pra ser uma coisa só, uniforme. Aí finalizei com esse pó compacto. Vocês vão ver que eu vou usar diversos produtos pra fixar e manter a minha maquiagem mais bonita, principalmente por ter se tratado de um casamento durante o dia. Então isso... Ó, agora eu vou usar essa base em pó mineral, que é como se fosse um pó mineral. Ele é um pó solto, então eu aplico ele com a esponja também. Pra fixar e pra fixar o que eu já passei antes e pra dar um acabamento cada vez mais veludado pra essa pele pra ela durar bastante tempo, porque o casamento era de manhã e iria até o final da tarde. Então é basicamente um dia de maquiagem, né? Então tem que ter uma durabilidade boa. E como é a luz do dia, tudo aparece, né? Então tem que ser muito bem esfumado. E por isso que eu usei tantas coisas diferentes. Pra dar um acabamento cada vez melhor pra essa pele. E sempre dando batidinhas e aplicando aí nos pontos de contorno. Depois, pra melhorar ainda mais a durabilidade, eu usei esse pó translúcido anti-bril da Candice Berenice. Pra mim ele é uma das coisas que mais faz durar a pele. Inclusive, se você quiser carregar um pó contigo pra diminuir o brilho da pele, esse é um pó que eu recomendo muito, porque ele não tem cor e ele segura toda a oleosidade da pele por muito tempo. Então ele é muito bom pra segurar essa oleosidade. E agora, vamos começar os olhos. Né? Bom, eu sempre gosto de começar pela minha sobrancelha. Pra começar, né? Você visualiza como que vai ficar o resultado. Então eu sempre penteio ela bem. A minha sobrancelha é bem escura e bem preenchida. Então eu não preciso usar muita coisa nela. Eu só uso essa sombra unitária na cor expresso da Mary Kay. E vou aí desenhando os pontos que tem algumas falhinhas, que onde ela cai eu tenho que sempre preencher. E eu uso esse tom de marrom que é mais escuro, porque eu acho que é o que mais se aproxima da cor da minha sobrancelha natural. Eu não gosto de usar tons muito achocolatados na sobrancelha. Então esse aí é o que mais se aproxima do tom natural. Percebam que eu sempre faço primeiro esse risco de baixo, depois o vezinho superior. E daí só preencho ali no início da sobrancelha, que é onde a gente realmente tem um pouquinho menos também de cabelo, né? De pelinhos. Pra deixar ela bem preenchida, mas ainda assim de uma maneira mais natural. Visto que a minha sobrancelha já é bem escura. E é minha mesmo, gente. Não tem micro, não tem nada. É minha mesmo. Então a gente vai começar agora a fazer o esfumado dos olhos. Esse esfumado dos olhos, eu usei muitas coisas, muitas cores. Eu iniciei iluminando toda a pálpebra superior, abaixo ali da sobrancelha, com esse iluminador. E vocês vão ver que eu vou construir todo o esfumado e a iluminação desse olho. Eu vou fazer em diversas etapas, com várias cores diferentes, pra ir construindo tudo. Eu usei outro tom de nude. Esse é um pouco mais brilhoso que o outro. E aí eu vou aplicando e esfumando em toda a minha pálpebra móvel. Então, pra justamente ter essa intenção de construir o esfumado e a iluminação desse olho. Fazer por etapas e devagar, pra não pesar o olhar num casamento durante o dia, né? Inclusive, isso é algo que você pode fazer também pra ocasiões noturnas. Pra você não errar na mão de passar demais, você vai construindo aos poucos. Começa com uma cor menos forte e vai aplicando aos poucos as cores que você quer esfumar. Agora eu usei um tom que é um marrom mais avermelhado, né? Ele é como se fosse um vinho. E eu vou fazer esse vinho no canto externo, né? Esse vinho é uma técnica bem conhecida. É uma técnica clássica de esfumar os olhos. Você fazer primeiro esse vinho pra construir um degradê. De fora pra dentro, né? Então, você pode fazer esse vinho sempre que você quiser construir um degradê que fica bem, bem fácil. Aí, depois disso, você pode ir preenchendo, né? Devagar, vocês vão ver aí como eu vou mostrando. Eu vou pegar esse tom bem rosado e vou preencher ali dentro do V. Vou só aplicar mesmo. Não tô esfumando nada ainda. Eu estou aplicando. Depois, eu voltei com um tom de iluminador e apliquei embaixo da sobrancelha. Tudo pra deixar esse olhar bem iluminado e bem aberto. Pra ficar um olho bem simples, mas que ao mesmo tempo seja bonito. Depois, com um pincel bem gordinho e um marrom, eu fui e esfumei o V. E começar a construir aí esse degradê. Vocês podem ver, ó, que tira toda a marcação da sombra. E começa a construção de um esfumado bem delicado. Que é a intenção, né, dessa maquiagem. Um esfumado bem delicado. Aí, você esfuma fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Após isso, já voltei pra aquela sombra de vermelho escuro, de vinho, com o mesmo pincel. Pra deixar o olho um pouco mais marcado. Então, é isso que eu digo que é construir. Você primeiro faz mais fraco e depois você vai marcando o olhar conforme você vai observando que se tá bom ou se não tá, né, com base no seu gosto, né. Eu gosto de maquiagens mais suaves, então eu sempre deixo essa construção mais suave. Aí, eu resolvi acrescentar um tonzinho de vermelho. Porque, geralmente, esses tons, eles destacam olhos castanhos e olhos verdes. Eles deixam os olhos um pouco com tons mais, um pouquinho mais claro. Então, eu resolvi aplicar um pouquinho desse tonzinho de vermelho. Pra fazer um acabamento diferente. Dar um pouco de vida pro olhar. Então, eu só fui aplicando ali no meio, pro canto externo da pálpebra móvel. Aí, depois, eu fiz uma mistura do vermelho. Fiz ali uma linha com a sombra, aquela mais avermelhada, uma linhazinha no olho. Mais ou menos, onde eu pretendo fazer o meu delineado. Então, eu já comecei a construir também um acabamento pra esse delineado. Mesmo esse olho tendo um toque de vermelho, ele fica bem básico e bem suave. Aí, voltei com aquela cor uísque. Para fazer o acabamento na pálpebra inferior, na raiz dos cílios inferiores, né? Com um pincelzinho reto, de topo reto. Fiz essa linhazinha. E depois, com outro pincel, também, como se fosse um pincel lápis, eu peguei aquela sombra avermelhada e esfumei esse marrom. Pra ficar com um acabamento similar à da parte superior dos olhos, né? Da pálpebra móvel e do côncavo. Não precisa ter medo de fazer esse esfumado, porque qualquer coisa, se der errado, depois você pode corrigir com corretivo. Então, realmente, não precisa ter medo. E aí, eu resolvi reforçar um pouquinho mais o tom de vermelho, porque eu achei que ficou bem bonito e acabei gostando. Então, resolvi reforçar um pouquinho mais. E vocês podem ver que, mesmo sendo um tom de vermelho, ele fica bem discreto e só dá um toque pra maquiagem. Depois, eu vim com esse iluminador, que é um iluminador de rosto, né? Da Benefit. Pra fazer, deixar o olho um pouco mais iluminado, fazer essa parte do canto interno aí. Então, apliquei e depois dei uma esfumadinha no canto interno dos olhos. E vocês podem ver como isso abre o olhar, né? Amplia o esfumado, assim. Parece que deixa o olho maior, mais longo. Essa é a sensação que me traz. Por isso que eu gosto bastante de usar essa técnica de iluminar o canto interior ali dos olhos. Depois, eu fiz um delineado bem fininho com essa caneta delineadora da Volt, que é muito boa. Porque ela traz muita precisão. Por ela ter essa ponta fina, ela traz muita precisão. Vocês podem ver, inclusive, que o delineado primeiro ficou super fino e depois eu dei uma leve engrossadinha nele. Podia ter feito um delineado gatinho, que também ficaria maravilhoso nessa maquiagem. Mas eu resolvi manter o mais simples possível, por ser durante o dia. Eu não queria pesar na maquiagem, não queria me passar. Justamente por eu já ter feito uma maquiagem bem iluminada e por eu querer fazer uma pele bem iluminada também. Então, eu não queria me passar nos olhos e nem na boca. Eu queria manter a base dessa maquiagem como a iluminação mesmo. Como a pele bem feita e um bom acabamento. Por isso, eu acabei deixando esse delineador mais fino. Mas um delineador grosso ia ficar lindo. Inclusive, se você pretende usar essa maquiagem durante a noite, isso vai deixar ela com mais cara de noite, sim. E vai manter essa coisa de uma maquiagem básica e bonita, né? Que é o que eu mais amo, na verdade. É uma maquiagem mais básica. E agora a gente vai partir pra minha máscara de cílios favorita, que é essa roxinha da quem disse Berenice. Gente, ela é maravilhosa. Ela realmente deixa os cílios com cara de cílios postiços. Eu não tenho costume de usar cílios postiços, mas eu gosto muito de usar máscaras que deixem os meus cílios que já são grandes. Bem, assim... Aparentes. Então, essa deixa os cílios bem bonitos. E é bom passar sempre nos cílios superiores e inferiores. Aí, como eu falei que foi no improviso, o sol resolveu aparecer bem no meu rosto. E eu tive que colocar meu pai parado na minha frente, tapando o sol enquanto eu terminava a maquiagem. Então, agora eu vou começar a correr um pouquinho mais, porque ele vai ficar parado na minha frente. E pra finalizar o olhar, eu usei esse lápis bege também da quem disse Berenice. Ele deixa o olho um pouco maior, assim, dessa ampliada. Por isso que eu usei. Aí, eu vou usar uma paletinha de contorno da Too Faced. Mais ou menos nos mesmos pontos que eu fiz aquele contorno inicial com o Wonder Stick da NYX. Pra começar o acabamento da pele, né? Então, eu comecei usando essa paleta sem medo. Eu coloquei bastante, eu apliquei bastante. Sem medo mesmo, porque eu quero que essa maquiagem dure. Então, contorno é uma coisa que... Ou seja, a gente passa muito a mão no rosto. Então, eu tenho a sensação que ele sai rápido. Por isso, eu sempre acabo usando um pouquinho mais pra ele durar mais tempo. E a cor clarinha, você aproveita pra fazer os acabamentos de olho. Ó, passou o cachorro ali atrás. Pra fazer os acabamentos ali no lugar das olheiras e abaixo desse contorno inicial ali. E... Ai, eu tô dando oi pro cachorrinho. Eu usei uma outra... Eu sei que eu tô usando pelos pincéis, tá, gente? Então, eu usei uma outra paleta de contorno da Smashbox, que tem uma cor um pouquinho mais escura, pra fazer o contorno do nariz. Fazer o acabamento ali no nariz. Que dá um toque todo diferente pra maquiagem, né? E aproveito pra ir esfumando tudo bem certinho. E a mesma coisa ali embaixo dos olhos. Eu sempre dou esse toque com o iluminador dessas paletas na área dos olhos. Que ela levanta, parece que a minha olheira diminui tremendamente. Ai, eu usei esse blush da MAC, que é maravilhoso, mas ele é mate. Então, depois eu usei bastante iluminador. Ele é de uma corzinha assim, um vinho bem maravilhoso. E que fica bem bonito em muitos tons de pele. Ai, eu comecei usando esse Shimmer Brick Compact da Bobbi Brown. Ele é tipo um iluminador, mas ele é rosé. E como se fosse fruta-cor, fruta-cor... Enfim, não sei como fala isso. Mas ele tem esse tom. Ai, eu usei esse Prime Setting Mist da Victoria's Secrets. Que é tipo uma aguinha mineral. E comecei a aplicar vários tons de iluminadores. Eu comecei com esse da MAC, que é o Soft and Gentle. Aplicando sempre nesses pontos mais altos do rosto. Ai, voltei pra aquele da Benefit, que eu usei no início do vídeo. Na parte dos olhos. E apliquei novamente nos pontos altos do rosto. Como eu falei, eu quero uma maquiagem bem iluminada. E depois usei esse trio também da MAC. Trio de iluminadores. Misturei as três cores. E fui aplicando aí no rosto. Esse é um dos que mais dá brilho e iluminação. Ele é muito lindo mesmo. Vale muito a pena esse trio de iluminadores. Ai, eu parti pro batom. Já estamos finalizando a make. Eu vou fazer uma misturinha desse batom marrom. Da quem disse Berenice. Com outro tom mais rosadinho do Boticário. Que a cor estava apagada na embalagem. Então, eu não sei dizer a cor pra vocês. Mas já é um batom mais antigo também. Eu não sei se eles ainda têm. Mas de qualquer maneira, são dois tons mais ou menos de cor de boca. Um pouquinho mais fortes. Que não são cores extremamente fortes ou marcantes. É só pra realmente dar uma corzinha na boca. Dar aquela cara de saúde. E essa é a make. Agora vamos lá arrumar o cabelo. Bom, gente. Tava bem ruim nesse banheiro pra filmar. Mas era o que tinha, né? Então, vamos lá que eu vou explicar como faz esse penteado maravilhoso pra vocês. A primeira coisa é dividir, né? A parte da frente do cabelo. Você faz a divisão do topo. Mais ou menos até na altura da orelha. Nessa hora, você já tem que definir como você quer dividir o seu cabelo na parte da frente. Então, já define tudo bem certinho. E prende essa parte da frente do cabelo separado. Aí você pode, ou não, eu gosto sempre de dar uma desfiada no cabelo. E botar um pouquinho de spray pra dar um pouquinho de volume. Nem que seja bem pouquinho. Eu não gosto daquela coisa, aquele topete super alto. Mas um pouquinho de volume sempre fica bonito no penteado. Aí você junta tudo ali pra trás. Não precisa ficar bem perfeito. Porque é um penteado mais bagunçado. Então, não tem problema. Daí prende com dois grampos. Um de cada lado. E aí, ó, já fica bem bonito. Você pega e faz um rabo de cavalo. Eu gosto de usar dois amarradores pra ficar bem preso. E na última volta, você não passa todo o cabelo. Deixa esse coquinho aí pra... E tira os grampos ali de cima, ó. Já deixa o coquinho ali e tira os grampos. Daí pega o cabelo que sobrou. Coloca em volta. E coloca pra dentro do coque. Daquela bolinha ali que você fez. Aí é só a gente vai fixar esse coque na cabeça. Vai abrir ele ali atrás e fixar. Aí eu fiz babyliss nessa parte da frente do cabelo. Pra dar um acabamento e ficar mais fácil de prender ele lá atrás. É... Vocês viram que fica bem mais rápido se você faz babyliss só na parte da frente do cabelo. Eu usei um babyliss bem grosso pra isso. Mas você pode usar qualquer tamanho. O tamanho que você tiver em casa. E se não tiver, dá pra fazer também com a chapinha esses cachos. Aí, gente, ficou meio difícil de filmar. Porque tava bem ruim. Mas eu só fui prendendo as partes do cabelo. Passava pro outro lado e prendia do outro lado. Pra tapar o amarrador. E daí fui só prendendo, prendendo, prendendo. Sem ver mesmo. Depois eu pego o espelhinho e vou observando. E vou prendendo com grampinhos todas as partes do cabelo ali atrás. Sem segredo. Só vou prendendo. Sem ter ordem. Sem ter lugar específico pra prender. Só fui prendendo pra trás mesmo, gente. Não precisa ter medo de... Vai enfiando grampo. Gente, é tanto grampo no meu cabelo no final. Mas o resultado ficou muito bom. Porque como você não tá enxergando, você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Então você vai prendendo, vai colocando grampo. Escondendo um grampo, escondendo outro. É... E daí já dá tudo certo. Tava bem difícil de filmar mesmo. E aí você não tem noção do quão difícil tava filmar. Mas eu acho que deu pra entender o princípio desse penteado. Que é bem simples. E daí eu fui só prendendo ali atrás. E esse é o resultado final. Deixei essas mexinhas soltas na frente. E ficou esse coque bagunçado atrás. Bem bonito e bem chique. E agora vamos pra frente. Bom, aqui só pra vocês verem essa parte superior do meu vestido. Com penteado, brinco, tudo finalizado. É... Nesse lugar lindo, inclusive. E esse vestido é da Feira do Vestido de Festa. A minha bolsa é da Miniso. E a sandália é da Usa. E esse é meu look final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. E se inscrever no canal. E também de me deixar um comentário aí. Me contando se você gostou. Se você quer mais vídeos assim como esse, tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.